Música Dois homens assaltaram a única loteria de lábria no sul do Amazonas e levaram 10 mil reais. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que os assaltantes entraram armados e renderam clientes e funcionários. Ninguém ficou ferido, a polícia procura pelos suspeitos. E em Parintim, cinco pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. O grupo tinha o controle de uma área no município. Cinco pessoas foram presas, uma delas é Anderson José Lima Albuquerque, o Riscafaca, 36 anos, considerado pela polícia o chefe do tráfico na invasão do Pascoal Balágio, zona oeste da cidade. Também foram apreendidos facas, celulares, um fogão, uma muda de maconha, uma porção de pasta base de cocaína, uma televisão e o caderno da contabilidade do tráfico na zona oeste. O que chamou a atenção foi o posto de observação montado pelos traficantes na área de invasão do Pascoal Alágio, a seis metros de altura. O posto era uma espécie de guarita, instalada a seis metros de altura, no alto de uma árvore. De lá, os olheiros do tráfico vigiavam de noite a entrada e a saída de pessoas da área de invasão. Conseguimos adentrar até o local, prendemos alguns suspeitos, trouxemos para cá, invadimos aquela casa mediante a autorização da justiça, conseguimos apreender vários objetos que eram furtados da mesma localidade, apreendemos drogas, apreendemos equipamentos de comunicação, ou seja, a missão foi um sucesso, a missão da Polícia Civil e da Polícia Militar. E a polícia fez duas apreensões de drogas ontem à noite no porto da Manaus Moderna. Em uma delas, uma adolescente que veio de Tonantins acabou apreendida. Ela viajou 1.600 quilômetros para entregar droga a um garçom aqui na capital. Ele foi preso. 22 quilos eram maconha do tipo skunk e 5 quilos ox. As apreensões foram feitas em duas ocorrências. O primeiro caso terminou com uma adolescente de 16 anos apreendida e um homem preso. Ele foi identificado como Helisson Rocha de Oliveira. Ele é réu primário e vai responder pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores. O segundo caso foi no porto da Manaus Moderna. Este vídeo mostra o momento em que a droga foi encontrada por policiais. O dono fugiu. A pessoa que vinha trazendo, ao perceber a ação na polícia, despachou a bagagem e se infiltrou no meio da multidão. Foi revistado, saiu, mas a bagagem com a droga foi deixada no local. De acordo com o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, só este mês foram apreendidos 250 mil quilos de drogas. Essa última apreensão foi avaliada em 150 mil reais. Os 27 quilos de maconha e ox foram trazidos de Tabatinga e Tonantins. As obras das praças do centro da capital estão atrasadas. A matriz deve ficar pronta em novembro, segundo a Prefeitura. Já os trabalhos na Tenreiro Aranha e também na Praça da Alberto Vale devem demorar um pouco mais para serem concluídas. Praça 15 de novembro é a Praça da Matriz em obras desde 2015. Aqui várias equipes trabalham. As calçadas foram reformadas, algumas estruturas passaram por restauração, como o relógio. Mas ainda falta muito. Todo o entorno vai ser revitalizado. O custo total da obra foi estimado em 6 milhões e meio de reais. E a Prefeitura quer entregar em novembro. A igreja chegou a fazer um abaixo-assinado para acelerar os trabalhos por aqui. Há uma preocupação com a segurança. Os tapumes no entorno da catedral facilitaram a ação de bandidos. Muito perigoso. Principalmente aqui no terminal, muito assalto, né? Sempre andando com a bolsa de baixo do braço. Sempre andando aqui, prendendo aqui do lado, né? Aqui não tem segurança nenhuma, não. A Praça Tenreiro Arânia também está em obras e quase pronta. Os gastos aqui foram estimados em mais de 2 milhões de reais. Ela foi financiada pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC das Cidades Históricas 2 do Governo Federal. A restauração do coreto é o que demanda mais tempo. E por aqui nós não vimos equipes trabalhando durante a manhã de hoje. Já aqui na Praça Adalberto Vale, que também fica no centro da capital, nem sinal de obras. Há pelo menos 3 meses, ela está assim. Tem lixo acumulado e os tapumes foram arrancados por assaltantes, segundo os comerciantes do entorno. Eles se dizem prejudicados porque o movimento diminuiu. Caiu as nossas vendas quase 100%. Os roubos agora estão mais frequentes. Nem os medidores do consumo de água escaparam. Foram levados durante a noite. Ah, perigo? Um pouco. Bastante, né? Não um pouco, não. É muito perigo. Os custos para reformar a Praça Adalberto Vale estão estimados em 376 mil reais. A Prefeitura quer entregar tudo até o fim do ano. Que pena, né? Em instante surto de Cachumba preocupa autoridades de saúde da capital. E mais, o governo busca parceria para construir parque internacional na Amazonas. A gente volta já. E mais, o governo busca parceria para construir parque internacional na Amazonas. E mais, o governo busca parceria para construir parque internacional na Amazonas. E mais, o governo busca parceria para construir parque internacional na Amazonas. E mais, o governo busca parceria para construir parque internacional na Amazonas. E mais, o governo busca parceria para construir parque internacional na Amazonas. E mais, o governo busca parceria para construir parque internacional na Amazonas. Obrigado.